Olha o trabalho dessas colunatas do lado da igreja de São Timóteo. Muitas vezes os artistas eram proibidos pelos reis de construírem outras obras semelhantes. Então eles já sabiam que no final da obra o rei ia mandar matar eles. Então eles faziam aquelas obras intermináveis, que era uma geração inteira para fazer uma obra. Esse é o Parque Karl Platts, Praça de Carlos. E nós demos o nome de Carlos Platts, mineiramente falando. Qual é o prazo de validade de um monumento que nós vimos ontem? E qual é o prazo de validade da vida? Os homens que fizeram essas praças, essas cidades, estão todos ali, aquelas cabeças de bronze. Os homens que construíram esse parque, que construíram essa cidade. Os projetos todos eram feitos em 50 anos, 100 anos. E nós temos que fazer tudo em mais curto prazo. Qual é a validade, o prazo de validade de uma geração? Esse daqui é o prédio que marca a quebra, a ruptura da pintura clássica, da arte clássica da Áustria. E marca o período que chamaram artistas da secessão. É equivalente à semana de 28 da arte moderna no Brasil. Só que aqui foi ainda no século 19. Esse prédio que tem painel do Gustav Klint, tem aquela abóboda cheia de coisa. Foi ironizada pelas pessoas da época, eles chamavam aquilo de repolho dourado. Mas o sabor desse repolho está presente até os dias de hoje. Olha o contraste da construção da obra no final do século 19. Aqui dentro da sala do Klint. Música Música Amém. Talvez esse seja o fragmento mais curioso, mais impactante da obra do cliente, aqui no Versacrum. Os artistas criaram esse nome, Versacrum, para dar o nome de primavera sagrada. Era uma revista, era um movimento dos artistas e era um modo de fazer contracultura. Vamos lá, vamos lá. Amém. Existem locais que a construção fala mais do que a própria obra que ela abriga. Qual o papel da memória? Qual o papel da experiência? O novo só acontece uma vez. A memória, a repetição, o que faz com o novo? O novo. Quais emoções ficam faltando na repetição? O novo. Quais emoções se ganham? O novo nasce da fonte da experiência. Enquanto a repetição nasce da necessidade de ser visto. O novo, o novo, nadando no mar de memórias, o que emerge? Castelo de Schönbrunn, na Áustria. Os jardins. E aqui é o fundo do castelo. Como é possível pensar em morar nesses castelos e não pensar em guerras, em casamentos reais? E não pensar na sucessão. Nesse local tem a pergunta, emana a pergunta. São os reis que constroem os castelos? Ou são os castelos que constroem os reis? Os reis constroem os castelos? Ou são os castelos que constroem os reis? É possível morar nesse castelo e não ser rei? O que você faz na vida? É o que você está construindo? Ou o que você faz na vida é o que está construindo você? A busca da beleza, a busca da graça, pode estar na simplicidade.